A equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros participou da operação. Representantes da AMA e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente estiveram na ponte para acompanhar e avaliar os riscos ao meio ambiente. Fizemos algumas coletas da água, como amostra, e vamos acompanhar a fim de dar o suporte que for necessário quando recomendado. Comparando-se os níveis anteriores à posterior retirada do veículo e dos animais. O dono da carga de barretos, o maquinário para retirada da carreta e dos bois, foi contratado por ele. Nós não podemos adiantar juízo de valor quanto à responsabilidade do transporte dessa carga. O que nós sabemos é que tinha guia de transporte, o proprietário se apresentou, o proprietário da carga, e ele também viabilizou toda essa operação com maquinário, com guincho, também a destinação ambientalmente adequada dessas cabeças de gado, que tem que ser levado para um aterro. O motorista do bitrem seguia na BR-153 no sentido Anápolis-Goianha. O destino da carga era São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta tombou depois que o eixo central do bitrem trincou. A carreta caiu de cima da BR-153 no rio Meia Ponte. Parte da vegetação foi retirada para que seja mais fácil passar a carreta quando for retirada daqui. Serão utilizados dois caminhões MUX e vários cabos de aço, que estão sendo amarrados nas rodas da carreta. A equipe de mergulho e corpo de bombeiros vai descer ali agora para amarrar esses cabos de aço. São em várias rodas, eles estão tendo dificuldades. Uma equipe já desceu, agora vai ser outra que vai lá, porque tem algumas rodas que estão atoladas no fundo do rio. E por isso a dificuldade de prender bem esses cabos de aço. A carreta está atravessada bem aqui. Uma parte dela a gente consegue ver do lado de lá e a outra aqui. A gente vê a ponta dela com alguns bois que estão mortos. O mau cheiro aqui é muito grande. E nesse ponto do rio Meia Ponte não há captação de água. A captação de água é feita mais acima. A análise da água desse ponto já foi colhida pela AMA. O resultado é que deu negativo. Ela não está contaminada. E agora, em pouco tempo, vai ser feita, vai arrastar a carreta daqui por aquela região. As duas alças laterais aqui que passam por baixo da BR-153 foram até interditadas para fazer essa operação. Agora está sendo utilizada uma patroa para dar o apoio na retirada dessa carreta. Parte dela foi inchada, mas uma pequena parte, porque na hora de colocar para cima, o lugar é muito íngreme. Então essa patroa vai tirar um pouco de terra para ver se consegue fazer uma rampa mais lisa e aí ficar um pouco mais fácil de subir a carreta. A dificuldade maior que nós estamos encontrando aqui é só o bombeiro conseguir amarrar o cabo de aço na carreta para a gente fazer a remoção para fora. Então toda dificuldade está sendo só o lugar de amarrar o cabo de aço na carreta. Essa quinta roda que está sendo mais difícil. Difícil de achar porque ela está submersa e como ela está submersa, ele não está vendo. E o bombeiro diz que não pode mergulhar nessa água porque ela é a água mais poluída que tem na região, que é essa parte aqui do meia ponte. Um dos guincheiros desceu de escada para tentar ajudar. Segundo o corpo de bombeiros, a dificuldade maior está na condição da água. A grande dificuldade é que esse eixo da carreta ainda está submerso. Então, como o ambiente é bastante insalubre, não se pode mergulhar nesse local. Então está sendo feita essa operação por cima da carreta para encontrar esse eixo e passar os cabos de aço.